Música Queridos amigos e irmãos, O Natal faz parte do patrimônio da fé cristã, ao qual a Igreja tem por missão dar visibilidade ao longo da história. Trata-se de uma celebração que nasceu no contexto dessa fé. Logo, só exatamente no interior desta fé poderá ser corretamente celebrada e interpretada. A fé cristã é o universo de linguagem dentro do qual se consegue captar o verdadeiro sentido do Natal. Sem fé não é possível entender o que é o Natal. E este universo não é apenas algo a que se adere mentalmente, mas, antes de mais nada, é uma coisa que se vive, uma experiência que se faz. O sentido do Natal não depende daquilo que cada um pensa que ele deveria ser ou gostaria que ele fosse. O Natal é que nos diz o que ele próprio é. O Natal celebra o nascimento de Jesus que constitui a entrada definitiva de Deus na história humana, para poder mostrar a todos o caminho da verdadeira felicidade. Só vivendo a fé cristã é que se percebe o significado, o sentido do Natal. Mas a celebração deste grande acontecimento se dá dentro da nossa sociedade, que não é mais só uma sociedade cristã, mas é uma sociedade pluralista. Por este motivo, esta celebração tão significativa para nós fica exposta diante de quem não entende o seu significado verdadeiro, não lhe dá qualquer valor ou até chega a rejeitar pura e simplesmente o sentido desta festa. Além disso, nós devemos lembrar que o Natal é uma data que consta no calendário do conjunto da sociedade. Isto leva a que, junto com o Natal, que eu chamo cristão, exista o tal de Natal cultural, que é tão diferente daquilo que nós celebramos e professamos. O Natal cultural não tem conteúdo definido, mas parece o preenchimento de um espaço que a igreja não pode controlar e com o qual a sociedade nem sempre sabe lidar. Aí faz-se do Natal uma grande sessão de despesas, constrói-se fantasias em sua volta, multiplica-se o seu significado conforme o que cada um quer. Tudo isso faz parte daquilo que poderíamos chamar a magia do Natal, mas que não é o verdadeiro Natal. Alguns talvez desejam até retirar ao Natal a sua verdadeira dimensão e impedir que se celebre o Natal cristão. viver o Natal cristão no seio desta sociedade pluralista exige aprendizagem. Levantamos questões que, claramente, podem ser discutidas. Existe, em primeiro lugar, a discussão do que deve ser o pluralismo na nossa sociedade. Eu pergunto, será que se reconhece a tradição no cristal o direito de viver o verdadeiro sentido desta festa? Ou alguém até chega a ter a pretensão de eliminá-la por completo da nossa história, dentro da nossa realidade? Aceita-se que este pluralismo surge num espaço de passado marcadamente cristão? Ou quer-se partir para o futuro procurando eliminar qualquer referência ao sentido cristão do Natal? Este debate deve levar a perceber que, onde se apaga a memória, dificilmente se consegue manter clareza da própria identidade. Deve ajudar a ver que, apagando o passado de onde a gente vem, nós acabamos ficando vulneráveis, acabamos ficando dependentes das ideologias, e as ideologias são sempre perigosas, tirânicas, como é o caso do laicismo, que quer eliminar qualquer sentido religioso do Natal. A inclusão do Natal, no nosso calendário civil, deve-se ao passado cristão da sociedade a que pertencemos. Mas a tradição cristã tem mostrado até que respeita os outros no seio do convívio democrático. Enquanto que, muitas vezes, os outros não respeitam o sentido cristão. O Natal cristão, meus irmãos, não se impõe. Ele quer existir e quer fazer viver. Uma segunda reflexão sobre o conteúdo do Natal cultural. Sabendo que ele não existiria sem o Natal cristão, compreendemos que este lhe aponte o que é proveitoso, sem fazer violência ao conjunto da sociedade. O Natal é, por causa da sua origem, um elemento próprio, profundo, típico da vida cristã. Contudo, pode extrair-se dele aquele algo de fundamental que poderia interessar a todos, poderia dar sentido a todos. Da cena do presépio, nós devemos colher os valores de humildade, de desprendimento, da dádiva. Devemos aprender o essencial da vida. Quando Deus surge no meio de nós, da maneira que se manifestou no Natal de Jesus, Ele nos diz o que quer dizer ser verdadeiramente homem. E em que maneira o homem se realiza. Esta é a verdadeira riqueza que o Natal cristão oferece à sociedade. Nós cristãos precisamos trabalhar e fortalecer a nossa identidade cristã coletiva, porque está se perdendo a mídia, os meios de comunicação estão destruindo tudo. Nós precisamos cultivar o clima da fé cristã para que ele fortaleça as nossas vidas, tanto individual quanto coletiva. E cada um deve exatamente fomentar este sentido cristão da vida, juntamente com os outros, para que todos possam beneficiar depois dele. A fé cristã ganha consistência através de acontecimentos que lhe dão visibilidade e a fazem comunicar vida, contribuindo para um clima de fé cristão, sem querer nunca fomentar o espírito de gueto, de discriminação. Nós temos consciência que devemos respeitar a liberdade dos outros, mas também nós não podemos esquecer de propor o verdadeiro sentido da vida cristã e o verdadeiro sentido, neste caso, do Natal. Este reforço da nossa identidade procura ser também evangelizador. É bom que não enverede logo numa discussão racional, porque às vezes os debates, as discussões, acabam desgastando e não dão fruto nenhum. Convém que toque aquela área das pessoas que precede os argumentos, pois é exatamente nela que a mensagem do Natal pode fazer alguém nascer de novo. Mais do que discussões, é gestos de amor que nós devemos colocar. Por isso, mesmo num Natal cada vez mais paganizado, podemos dizer, é possível perceber um fundo cristão no sentimento de solidariedade universal que estamos vendo nestes dias, este sentimento que nos torna irmãos numa mesma humanidade. Aquela fraternidade de cuja origem claramente cristã já nos esquecemos tantas vezes. O sentido da gratuidade das nossas relações, representando naqueles presentes que estamos acostumados a oferecer uns aos outros pelo Natal, naquele encontro e relação familiar, algo de profundo que faz parte exatamente da marca própria do cristianismo, que nos leva exatamente a esquecer a nós mesmos para pensar no bem dos outros, na vida dos outros. Sem esquecer que esta solidariedade não pode ter só uma direção assim limitada, mas que deve espraiar e ter horizontes maiores, porque é exatamente neste mundo que nós devemos dar o testemunho desta nossa fé, desta nossa identidade. que nós possamos trabalhar para poder salvar o verdadeiro sentido do Natal, evitar que o Natal cultural acabe eliminando aquele Natal que dê origem a esta festa e que continua a ser a única razão para esta celebração. E vivamos na solidariedade estes dias, antes do Natal e depois do Natal. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.